Oi, meu amor, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Júlia, gente, e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de PKXDN E, gente, eu comprei um pet, e pra quem não sabe, chegou o pet tubarão e unicórnio Eu quero muito unicórnio, eu acho que ele é raro, né? E eu quero jacaré também, porque ele é raro O tubarão, não sei se ele é raro, tá? Não sei se ele é raro, mas tudo bem, vamos aqui Ai, eu tô com muita falta de roupa, então vou aqui, vim no shopping, né, pra comprar algumas roupinhas Eu sempre tive um sonho de comprar verde, vou comprar verde, porque ela dá velocidade Eu vou comprar a verde e a rosa, né? Vou comprar a verde e a rosa As armaduras Tem velho de cabelo aqui Vamos lá Eu tô muito animada, gente, pra encontrar a caixa no PKXD Eu já encontrei a do suco lá em cima, né? E já consegui a do balão, que eu não amangei pra vocês porque eu tava muito ocupada, sabe? Mas, quando lançar a outra caixa nova Eu vou, eu vou, eu me enxergar o auxílio Apertei ali sem querer, porque eu tô com sono Mas sempre tô com sono mesmo Aqui, ó, eu tenho essa roupa de banho, ó Aqui, ó, roupa de banho, roupa de banho, roupa de banho E eu vou mostrar uma roupa de banho aqui pra vocês, tá bom? Aqui, ó Gente, todas essas roupas de banho, é... São essas daqui, ó Só tem a minha Que é assim, ó, azul E tem essa daqui, ó, só Só tem essas Cadê? Ó, tá aqui pra baixo E só tem essa Sempre aqui que tem a... Sempre que... Ó, gente Sempre a... O roupa... É... Sempre a roupa de banho Ela vem com o risquinho do ladinho Que sem ninguém fica a calcinha E a blusa, entendeu? Eu vou botar aqui pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Essa é a blusinha Aí vem aqui no shortinho E aqui, ó Tá a calcinha E fica assim Bem descolado mesmo Com a máscara E esse daqui é o meu pijaminha Cadê meu pijama? Esse é meu pijaminha Aqui, ó Esse é meu pijaminha E essas duas blusas Ó Essa blusa Eu passei o mesmo Fico passeando Essa blusa eu também Fico passeando Posso ir pra escola E tal Agora vamos pro shortinho Essa saia Eu... Eu vou... Eu vou saindo, né? Aí... Essa saia eu fico saindo também E essa daqui Então Entendeu? Eu fico só saindo Aí... Tem essa saia Essa saia aqui Que custa 10 gemas Eu não vou gastar a minha gema Não sou besta Meu Deus Eu saio assim Eu não comprei nada Tem que comprar com coisa, né, gente? Vou comprar uma blusinha De vez em que eu compro short Que blusinha Essa daqui é mil reais Bem cara Mas eu tenho dinheiro pra comprar Um... Dez Eu gostava dessa, gente Eu tenho uma Essa daqui cinquenta Hum... Estilosa Ai, gente Cadê? Ó Tem vários tipos Modelos de uniforme Ai Olha Essa daqui também É bonita Vamos comprar Olha Gente A minha prima tem essa roupa aqui Ela é cinquenta reais Essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui, ó Essa vermelha Essa vermelha aqui Eu quero comprar Essa daqui Que é seiscentos reais Tá? Então eu vou Comprir Agora Tenho ela Porque Essa daí Vai ser tipo Pra me sair pra uma festa Eu vou Vem arrumada Pra dar a festa Eu vou Comprar um boné Hoje Cadê? Ai Que short Eu posso Já comer Já sei Esse Será? Esse Será? Não, né? Hum... Tá estiloso Vai É quanto? Era quanto? Ai, já era Já comprei Eu vou comprar aqui Um fone Pra não ficar bem estiloso Olha Doze Hum... Não vou comprar Porque senão Vou deixar todas As minhas gemas Essa daqui Tem no meu cachorrinho Gente Olha aqui Ó Tem no meu cachorrinho É um búfalo Tá no meu cachorrinho Mas eu não Eu não gosto de búfalo Mas Tudo bem Porque eles são Comum, né? Ah, esse daqui é só o boné Eu quero o fone Eita Eita Gente Não tem nenhum De dinheiro Eita E agora Gente Esse daqui Ah, não sei Será que eu vou comprar? Isso tá muito simples Gente Esse daqui Esse daqui Esse daqui Tá mais legal Mas eu não posso Gastar minhas gemas Né? Não Tem esses arcos Aqui, ó Bem bonitinho Eu gosto desse Mas tudo bem Ai, não Meu Deus Tá, eu vou comprar Isso mesmo Não Deixa eu tirar aqui O arco E eu vou ficar com isso mesmo Comprei É, ficou bem estiloso Porque eu gravo o vídeo Pra vocês Né, gente? Então eu tenho que comprar um fone Pra daí vocês escutarem Vamos lá Esse já quero é raro Eu quero um desse Antes eu tinha ganhado ele Só que daí Sem querer eu instalei o PKXD Eu instalei o PKXD Mas eu ia instalar Eu ia instalar outro jogo Porque sem querer Eu instalei o PKXD Mas instalei de novo Já tá tudo bem Já comprei minha casa Então vamos lá Então vamos lá Eu vou pra casa Não Olha aqui Eu vou lá pra minha casa Pra vocês verem Como é que ela é Aqui ó Não é essa A minha já É essa daqui Se vocês quiserem jogar comigo Tirem um print Dessa foto aqui ó Podem pesquisarem aí no PKXD Ana Júlia 96526 Certo Se vocês quiserem jogar comigo É só É só tirar um print Ou Ou fazer agora né Pra mim é mais fácil Tirar um print Tudo bem Se vocês preferirem Pesquisar agora Ou tirar um print Façam aí em casa Tá E esse vídeo já tá bem longo Pelo que eu tô vendo né Mas vamos lá Aqui ó Comprei um pet Eu quero comprar Essa casa aqui ó gente De gemas Por isso que eu não posso gastar Né Então vamos lá Aqui é minha casinha né Bonitinha Aqui é meu escritório Que eu ainda vou mudar Calma gente Vamos mudar aqui Vou comprar dois computadores Então vou tirar essas TVs TVs né Porque se eu precisar De umas Eu sempre guardo Por isso que eu tenho Uma ruim de coisa com um real Ó Aqui ó Ó Eu sempre guardo as coisas Se eu não vou usar Ó Tem muita coisa aqui Mas tudo bem Vamos comprar dois computadores Pra no quarto Que ó Comprar dois computadores Porque eu preciso Gente Preciso muito Deixar vinte e cinco Um desse Mas eu preciso Pra comprar um produto É assim Comprei 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 Deixa eu ver aqui no meu escritório Como é que tá Olha que maneiro Gente Agora Eu vou vir aqui Né E botar A minha A cadeirinha De Sorvete É Cadeirinha Sorvete Peraí gente Eu vou tentar Procurar Uma cadeira Que maneira Que eu quero ela Tá no banheiro Vinte e cinco reais Queria ganhar Pelo menos Eu queria ganhar Essa Lá do Robozão Que daí Ia ser mais fácil Né É tudo mil reais Aqui Pelo amor de Deus Gente Acho que tá aqui No sofá Cadeira Acho que tá aqui No sofá Né Não sei se tá aqui No sofá Mas vamos procurar Porque eu preciso De uma cadeira Ai vai ficar Com sorvetinho Mesmo Ele é bonitinho Vai Ó Trabalhando Cadê eu Pelo amor de Deus Peraí gente É porque eu tô invisível Eu usei a minha Pronto Pronto Agora vocês estão me vendo Pronto Vamos lá pro meu escritório Que agora eu preciso Botar outro desse Aqui ó Do lado Porque vai ser Minha prima Eu vou ficar com pouco dinheiro Eu sei já Porque é vinte mil reais Então é muito caro Isso Mas Eu sei Ai Ai gente Eu fiquei só com duzentos Que raiva Mas tudo bem É um trabalho Ó Tem duas Calma disso Tudo aqui Pedroca Quer jogar comigo Pedroca Desculpa Tá Mas Eu não posso agora Tô gravando vídeo Né Então Posso Agora Mas Desculpa 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 Pedroca Desculpa Desculpa Mesmo Vi Vi Eu não tô conseguindo Dar isso Não Ai Será que eu aceito Será que eu aceito Gente Será que eu aceito Ai Acho que eu vou Desculpa Pedroca Desculpa Gente, mas não tá de dano ali Mas tudo bem, bicho Ai, gente E agora? E agora? Que que que? Que que que? Gente, eu não sei Ai, essa vai ser a próxima Fez Deixa eu ver aqui Ó, ó, tá bonito Vem! Ô filho, você não pode trabalhar Filho, você não pode trabalhar Vem pra cá, vem O filho Mãe vai sair Vem se ele não vem Ele não vem, mas tudo bem Vou empurrar ele Vai Vai Tudo bem Vou trabalhar Eu vou uma partida de robôzão, tá? Ai meu Deus, fica meio difícil Porque eu tô invisível Tá? O pescaço de agora tá travando Ai fica assim, gente É, fica assim Mas eu vou Ó como eu tô bonita Cadê o... Meu pé tá acordado? Tá não? Ah, gente Eu tava acordado Vamos ver Tenta aí Cê gêmeo Tô louca não Cadê, gente? O menino que eu aceitei Mas eu já encontrei Tá, Pedroca? Você um dia Quando eu tava jogando com minha prima Certo? Aqui A casa do Pedroca Da Pedroca A casa do Pedroca É chique, hein, Pedroca? Tudo bem Mas eu não chamei você não, Pedroca Desculpa 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 Não teve tempo Tava uma brilhante na casa Ainda mais Eu não tô nem encontrando Aquele lá Vamos lá Ai, meu Deus Ai, ai Já começou a partida Já começou Bora, bora, bora Bora, ló Caraca Bora, um Bora, cara Bora, cara Bora, bora Foi, foi, foi Foi, foi, foi Assistei, assistei Assistei Era do meio Era do meio Ai, não, 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 não Ai Ah, aquele menino Assistei Que ele me chamou E eu acertei E eu E eu aceitei É que eu tô tão nervosa Porque eu tô jogando Se vocês é um Se você é um inscrito Que me chamou aqui Pra jogar Do canal É Comenta Bota aí no comentário Tá Fale aí nos comentários Se você é só um inscrito Que me chamou Você Esse daí Né Esse menino Que me chamou Eu vou mostrar pra vocês Esse menino aqui Que tá com esse chapéu Se você me chamou Bota aí nos comentários Se você Quem quiser me chamar Eu vou lá na minha casa nova Ó Esse menino aqui Ó Ai meu Deus Cadê ele Esse menino aqui Que entrou Ó Esse menino aqui Ó Esse menino aqui Gente Esse menino aí Ele Se É Mande Se você me chamou E tá vendo esse vídeo É Bota aí nos comentários Se Se você Ó Esse menino aqui Ó Que eu aceitei Ó Meu Deus Vem cá Vem cá menino Ó Aceitei Ó Entendeu É esse menino Se você Menininho Estiver assistindo Esse vídeo Quiser jogar Comigo Que já tá Jogando E é um fã E é um inscrito Aqui do canal Bota aí nos comentários Pra eu saber Porque Eu tenho Eu vou saber Porque se eu saber Aí eu chamo Vários inscritos Quem quiser jogar Comigo Eu vou lá pra minha casa Não Ó Aqui ó Quem quiser jogar Comigo Ó Ana Ó Quem quiser jogar Comigo Ana Júlia 9 6 5 26 6 Certo Então vamos lá Tá meio rouca Cadê o O Victor Acho que é o nome dele Né Victor Não sei Aqui ó A casa dele Ah não Não é a casa dele Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai meu Deus Agora vamos Mais Uma partida De robozão Gente Estou muito bonitinha Sério Olha aqui Ó Meu Deus Coisa linda Parece Gente Gente Pra quem não sabe Quem mora em João Câmara Quem mora em Quem mora em Natal Quem mora em Todo Eu moro Na cidade João Câmara Certo? Eu sou Pernambuqueira Nasci Eu sou Pernambuqueira Gente Nasci no Eu nasci Lá no Pernambuco Que é mesmo De Laripina E Quem mora em Laripina Eu Vou Estar Indo Para Paralipina Que Eu Vou Estar Indo Lá Pernambuco Certo Gente E Quem mora Em Pernambuco Quem mora Em Laripina Porque Pernambuco E Laripina São A mesma Cidade Tá Gente Só muda O nome É porque É assim Tem gente Que chama De Laripina Tem gente Que chama De Pernambuco Eu chamo Mais de Pernambuco Eu vou Estar indo Pernambuco Quem mora Tá Mas Fiquem com A máscara Porque eu vou Eu não sei Se eu vou Para o hotel Onde meus primos Ficam Tá Mas eu acho Que eu vou Para o hotel Onde meus primos Ficam Eu tenho Muito primo Eu tenho Um primo De João Câmara Eu tenho Um primo Lá de Pernambuco Eu tenho Um primo De Natal Ficou brincando Não sei se eu tenho Um primo De Natal Por enquanto Só sei que eu tenho Um primo De João Câmara E de Pernambuco Tá gente Acertei Acertei Menina acertei Ai meu Deus Pedroca Sai da frente Pedroca Meu Deus gente Eu encontrei O Pedroca Sendo que ele Me chamou Só que eu não acertei Mas eu encontrei Do mesmo jeito Então eu estou jogando Com dois inscritos Eu acho Eu não sei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente eu recebo Vários comentários Eu recebo Vários Várias pessoas Querendo me chamar Eu acho que é escrito Porque eu nunca Vejo ninguém Assim Mas eu acho que é escrito Quem me chama Ó Teve três meninas Ou quatro meninas Que me chamaram Já E Cinco ou quatro meninos Já que me chamaram Então é muito menino Muita menina Eu estou jogando Com o Vitor E E o Pedroca Né Então vamos lá Ô Júlio Por favor Olha aqui pra mamãe Olha Isso Sai do meu Gente Desculpa Com licença Meu Deus Já tinha gente Já tinha gente Já tinha gente Caraca O menino ali Tem cabelo blindado E tá aí Tá encantando O outro menino A Maria É sapatão Esse vai começar Vai começar Vai começar Aí foi 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 Ai não Não acredito Que eu errei Não acredito Gente Esse vídeo Tá longo demais Eu acho que eu vou terminar Por aqui Por aqui não Quando eu terminar Essa partida Caraca Gente Eu errei Eu nunca Tem vez que eu erro Quando eu erro Mas Eu tenho muita sorte Todo mundo tem sorte Tem dia Mas todo mundo tem sorte Gente Tem dia Que a pessoa tem sorte Quem tem sorte Tem dia Que tem sorte Quem não tem sorte Tem sorte Não sei o que eu tô falando Ai Eu só tô errando Caraca É a primeira? É a primeira Eu não vi Eu sabia que era a primeira Tá dando foto Eu brincando Eu não sabia que era a primeira Travou Meu filho Mas o vídeo Tá ficando Muito longo Então vamos lá Pra minha casa Pra Não sei o que eu tô Mas o pé Ainda não tá acordado Desculpa Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Gente Tudo bem Tudo bem Então vamos Então vamos Lá pra minha casa Aqui ó Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder Nem o vídeo novo Do nosso canal Porque se vocês perderem Ai meu Deus do céu Eu não acredito Que vocês perderam Tem vídeo Manecraft Tem vídeo Reoblox Tem vídeo PKXD Gente Tem vídeo Tudo aqui Meu Deus Vai ter uma piscina Na caminhonete Do meu pai Se vocês baterem É a meta De 100 De De 80 De 70 mil likes Eu faço Uma É Eu faço Uma piscina Na caminhonete Do meu pai Certo? Tá bom gente? Então vamos lá O jacarã é meu Ah não Porque tem uma pessoa aqui Mas Esse foi o vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Tchau Até o próximo vídeo E bata A 70 mil likes Porque Porque a gente dá 1 a 8 milhões De inscritos Então Tchau